Quem é bárbaro Quem é bárbaro Quem é bárbaro Quem é bárbaro Com a tecnologia Calculei e evoluei A todo vapor Foi fundamental Pra natureza Na bateria me inspirei E naveguei na informação E iluminei Ao descobrir da inclusão Ganhar as atribui Como um pássaro da imensidão Eu respirar a modernidade Com a chegada do computador Conecter a humanidade Na errada de tal que me chegou Eu respirar a modernidade Com a chegada do computador Poder ter a humanidade Na errada de tal que me chegou Mas não, mas não poderia faltar Uma cinzela homenagem Ao grande estrela Da descoberta e criação E Deus longe Toma a ser que estou Santo tomou Iluminado pela luz Acreditar Que o novo mundo vai florescer A todo vapor Com a tecnologia Calculei e evoluei A todo vapor Foi fundamental Pra natureza Na bateria me inspirei E já verrei na informação E iluminei Ao descobrir da inclusão Ganhar asas e voei Como um pássaro da imensidão Sem brilhar a modernidade Com a chegada do computador Conequei a humanidade Na era digital que me chegou Eu vi trilhar a modernidade Com a chegada do computador Conequei a humanidade Na era digital que me chegou Mas não, mas não poderia matar Uma cindela homenagem A grande esmerde Da descoberta e criação E deu a noite com atenção Tanto tomou Iluminada pela luz do criador Do nosso maior inventor Oh meu senhor Oh meu senhor Iluminei a tristeza de razão E te aproxima imensão Espalhe e faz amor no coração Bábaro você é meu amor É a razão do meu viver De azul e branco me faz sonhar E acreditar Que o novo mundo vai florecer Bábaro você é meu amor É a razão do meu viver E a razão do meu viver Já tô de branco me faz sonhar E acreditar Que o novo mundo vai florecer Ou melhor Tudo mundo vai florecer O que é isso?